E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gerbige e esta semana, até pela foto, você deve estar imaginando, vai ser surpresa, vai ser uma surpresa aqui. As únicas coisas que estão programadas que eu quero que vocês saibam aí que vai acontecer é a live de sexta-feira, que vai ser Mega Man X2, pra jogar com a armadura toda, pra pegar tímido, basicamente, né? Mostrar pro pessoal, pegar a armadura toda, usando arma, esse tipo de coisa, que na verdade muita coisa eu não lembro. Eu não lembro, eu só mais que matou o chefe, mas aí a gente vai ver isso na live, tá? Porque realmente eu quero ativamento pra salvar o zero, aquelas coisas, né? Então pra ficar um pouquinho mais completo o que eu tenha feito do Mega Man X2 Buds. E no sábado, o Dark Souls 2, mas o resto todo é uma incógnita, vai ter desafio, alguns aí que o pessoal me convidou, projeto novo, escambau. Só fiquem atentos aí que todo dia tem vídeo, é isso aí, amizados, e até o próximo vídeo, até mais. E aí, amizados, beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo, que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões e dar likes. Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag, por isso que eu tive que refazê-lo, dessa vez com Coss Pobre. Mas cadê meu Coss Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias, basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã, e no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas, no site www.youtube.com.br. Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!